Rapaziada, o vídeo de hoje é de Rubber Bandits junto com o Leo e com o Ali O vídeo ficou bem engraçado, então já deixa o like aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar Vai sair outro vídeo hoje, lá pelas 5 horas, 4h50, eu acho que vai ser liberado E eu queria lembrar vocês também que eu faço live todos os dias lá na Booyah Então o link tá aí na descrição, vai lá, assiste minhas lives que tá bem legal, fechou? É isso, tamo junto e bora pro vídeo Cuidado pra não apanhar, ó, cuidado pra não apanhar Cuidado pra não apanhar A maré sobe, a maré sobe, ó Ó, velho, cara, eu vi que a chaca da prisão vem É, me ensina a roupa da sociedade Aqui, ó, você bate nos baús da sociedade Ah, tá, o baú da felicidade, isso Caralho, rapaziada, é muito fácil cometer furto de roubo É Roubei tua pica Na mebilau Quem que é esse careca no nosso time? Fale da puta É pra Turquia, mano, faz um implante, por favor Fica perto de mim, não De nada, eles querem perceber que tem um careca na equipe Fala a verdade, a grocery e policial é o mais gostoso Beijo Ô, beijo Ai, caí na água Olha o choque Olha o choque Galera, meu próprio amigo me bateu É a GCM, fodeu, menino O nosso amigo careca ficou preso Nosso amigo careca Cara, você tem razão Eu sou careca inferior Meu Deus, esse cara vai matar a gente Corre, corre Cara, que jogo bom do caralho Puta que pariu Esse jogo é delicioso Eu só não gostei da presença do careca Ela me incomoda um pouco Eu tenho carecofobia Tudo bem galera Ele tá voando Ele tá voando Tinha que ser o careca Menospreza o careca Vai o meu malvado favorito Nossa vai o guru Ai o guru Bater em velho é errado Ai tu batei em mim O careca Cara e se criasse um Among Us Onde todo mundo é careca mas tá de touca Tem que descobrir quem é o careca Ai você pode pegar os itens do chão Tipo minoxidil Peruca O cara vê ele catando minoxidil É porque é o careca O denunciou o Rogerinho Vinha ele catando minoxidil ali Caralho Eu vi ele refletindo A cabeça no terminal Tá ligado Ah não Ai Caralho Ai não Meu Deus Fala Congelar o careca Aqui ó galera Dinheiro Dinheiro Fala dele Cuidado Não bate nos amigos Fala dele Fala dele Ai Eu bati no amigo Não É um fake É sempre um fake Foi eu Eu sou louco Eu uso droga Eu tô pegando você usar uma arma Foda-se Foda-se a polícia Ai Eu tomei um bezongas Cara eu tomei um literal bezongas Cara Vumboro Olha o vumboro Espera aí tem uma arma aqui Ai caralho Corre Ah Que é policial Caralho Que foda Cuidado não pega fogo Não pega fogo Eu não vou pegar fogo não Eu vou meter fogo nesses otários Super herói Steady Choque Cuida Eu nem entrei A irrelevância do careca é assustador Falta de cabelo Falta de empatia É a mesma Ó o vento Para de forrar os outros Vou macetar a velha lá dentro Eu tô morrendo Ai o choque Rapaziada deu ruim Rapaziada deu ruim O choque O choque O choque Ai Ai Nu Ah não véi Cai de novo na piroca Galera não mata Galera não Não Pera aí rapaziada Pera aí rapaziada Eu pago vocês Eu juro Velhinha Mexe o pezinho Vamos lá Mexe o pezinho Igual eu faço Ai Ai Tô fazendo Ai Ai Vamos gozar juntos Mexe Mexe Eu tenho pra Olha só Eu não quero falar nada Mas eu nunca vi teu cabelo Só vejo uma máscara de bandido Só vejo máscara Só vejo máscara A única que tem cabelo é a velha Não Eu juro que eu tenho Eu Cabelo na bunda conta né Não Rapaziada tem água declarar Ih caralho Ih caralho Eu sou calvo Foda-se Toma ele A calvície é uma explosão mesmo né É uma explosão de sentimento Não Ai 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 Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Nossa senhora Nossa como é que eu saio vivo disso Ai Ai Galera Fornicação 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 Não me pararam na barreira de drogas Sorte a nossa gurizada Eu sou o cavo blindado Ai caralho A vera tá puta A vera tá É um dia normal na minha vida Ai caralho Fudeu Eu vou subir aqui Eu vou subir Meu Deus Todo mundo pegou fogo Eu tô eternamente pegando fogo Eu morri Queimaram meus cabelos É só por isso que não tem agora nenhum na minha cabeça Eu acho que a gente devia ter guardado dinheiro pra matar a polícia Eu matei todo mundo sem querer Ah é policial O careca tá vivo ainda Ele tem uma caixa Ele tem uma chacha Vai careca Vai careca Vai careca Valeu careca Galera agora a gente vai roubar um museu Eu quero muito silêncio Calma A gente tem que tentar ser stealth Porque eles tem câmera de segurança Trabalho em equipe Trabalho em equipe principalmente Trabalho em equipe Tá O dinheiro tá lá em cima Então vamos lá galera De maneira inteligente De maneira inteligente De maneira calma Ele tá armado Meu Deus Galera Stealth Aê careca Vambora Aê Foi com inteligência Eu sou obrigado a revelar um negócio pra vocês Eu não sou uma velha Eu sou um careca disfarçado Eu sou um careca disfarçado Pera Então todo mundo aqui é careca? É galera Eu acho que é Todo mundo aqui também não tem pinto? Deu revelar que eu tenho pinto Um pouco Tu tem um pouco? Um pouco Um pouco Eu acho que tá bom É É É, tá bom Tá bom Vai velha Isso é normal no meu dia Ó, pegou na cabecinha ali Du Aí ó Essa velha é um depósito Essa velha é um depósito Essa velha é um depósito Depósito de pica Caralho Por que que eu sabia que ia virar isso? Que tadinho da velha Galera Eu vou jogar maconha no policial Ele vai ficar puto Cadê mano? Joga em mim também Por favor Galera Fudeu Maconha na polícia Não Não Eu acho que foi o senhor careca que fez isso Ai Os cara Os cara Os cara da Eruaria Alguém tá pensando em aprontar comigo? Não Eu tenho a impressão que vocês querem me falecer aqui Fazer com que eu morra Pode vir logo Pode vir logo Não tem problema não Eu achei que vocês iam me zoar cara Eu pulei Eu achei que vocês iam bater Se não iam bater Nossa duvido que esse cara tenha serotonina Duvido Galera Apenas um homem pênis Cara tu matou uma velha por dinheiro cara Yes Yes Fuck the policy Ai eu caí nas drogas Não 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 Eu caí nas drogas demais Caralho Minha vida mudou muito Tá escangalhado Caralho Por que eu fiz isso com minha vida As drogas não compensam Ó o crime Criminoso Organizados daqui Ai Só pegou oito Cadê o resto Cadê o resto Caiu Nas drogas Vem bongas Vem bongas Vem bongas Vem bongas A gente vai ganhar Pega estrela Tan 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 Por onde que sai Ouro Caralho É mais É mais dinheiro Eu tenho um corpo Eu vou levar meu irmão Eu vou levar meu irmãozinho junto comigo Ai, eu deixei ele Não, mas deu no cara Tem que falar do gamer é melhor, concordo, mãe Não, eu tinha mais coisa Não, não, era o jetpack Ah, que susto Compensou o creme, finalmente